A partir de agora, com a obra finalizada, seguem os trâmites burocráticos com o objetivo de finalizar o convênio entre a Prefeitura e o Ministério do Turismo, com a interveniência da Caixa Econômica Federal. A entrega definitiva da obra depende ainda da vistoria final feita pela Caixa. De acordo com a Prefeitura, só depois da vistoria é que vai ser possível dar andamento ao uso do local, conforme a proposta apresentada, que é de um espaço destinado à cultura e ao turismo. A reforma da casa teve início em janeiro de 2016 e custou cerca de R$ 450 mil.